A gente vai conversar inclusive agora com o comandante da operação de buscas pelo rapaz, as buscas responsáveis por esse jovem, o capitão Licurgo Borges, que está ao vivo conosco agora e vai trazer mais informações. Capitão, a gente precisa fazer esse alerta porque neste começo de ano, inclusive desde a virada natal, nós tivemos muitos casos de afogamento, né? Bom dia. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Exatamente. A reportagem foi bem precisa no relato do caso e você mesmo, ao iniciar a matéria, já repassou essas orientações com água, em grandes rios, lagos. A gente precisa ter uma série de cuidados, né? Uma série de cuidados para a gente garantir a nossa segurança e não acabar acontecendo uma fatalidade como essa. A gente sabe, sempre fala que a prevenção é o melhor remédio para esse tipo de situação, né? Então, como foi relatado, era um período que estava formando as nuvens, ventando bastante, o lago começou a marolar, as pessoas estavam na canoa, acabou virando essa canoa e você mesmo já citou, né? O rapaz teve um momento ali, às vezes, no pânico, que acarreta aquela situação, resolveu nadar para a margem, passou mal e submergiu. É um tipo de situação que pode ser evitado com um pouco mais de calma e com um pouco mais de prevenção. Capitão, outro fato que a gente precisa chamar a atenção é que provavelmente ele não estava usando era o colete de salva-vidas, né? Porque se ele estivesse com o colete, ele não teria se afogado. Manoela, ele estava utilizando o colete de salva-vidas, sim. É uma dúvida que pairou. Ele realmente estava com o colete de salva-vidas no momento que nós encontramos o corpo, mas provavelmente isso vai ser indicado pela perícia da polícia científica, mas provavelmente era um colete que tinha uma capacidade menor de peso do que ele estava realmente precisando utilizar. Então, a gente alerta para quando for fazer a utilização do colete de salva-vidas, utilizar um colete de salva-vidas, primeiramente, certificado pela Marinha do Brasil, que garanta a qualidade do colete, e também de acordo com o peso, peso e tamanho daquela pessoa, porque senão, realmente, a pessoa pode vir a submergir nas águas. Capitão, eu podia jurar que esse rapaz estaria sem o colete, porque a gente sempre traz notícias de afogamento com pessoas que estão sem o colete. Agora, trazendo essa informação de que ele estava com o colete, isso é ainda mais perigoso. Isso que o capitão disse é muito importante. Por quê? Porque uma pessoa, capitão, é até bom para a gente esclarecer isso, uma pessoa que estiver com o colete adequado, eu não sabia disso também, tá, gente? Existe o colete que é aprovado, autorizado pela Marinha, e o colete que não é, que normalmente é o colete mais barato. E aí, às vezes, a gente fala, ah, mas é uma bobagem, ah, mas é uma frescura, ah, mas não vai ter ninguém para nos multar, porque a gente pensa muito na multa. Mas tem isso também, então, o colete que não é o colete próprio, e até mesmo pela questão do peso, então a pessoa, ele pode não servir para nada, se não for aquele colete ideal para aquela pessoa. Ou, capitão, outra dúvida que eu tenho, no caso de uma água muito agitada, a gente está vendo um clipe aqui, eu não sei se o senhor tem o nosso retorno, que está mostrando o momento em que vocês faziam as buscas, né, nas motos aquáticas, nas canoas, o tempo estava muito fechado, tinha muita neblina, tinha chuva e tinha vento. Se a água estiver agitada, mas se o colete for o colete adequado, a pessoa afunda ou não? Manuela, é uma pergunta bastante interessante. Esses grandes lagos, com essas marolas, elas formam marolas realmente muito grandes, principalmente nesse período chuvoso, porque venta muito. Se a pessoa estiver com o colete adequado para o peso, altura, bem ajustado, certificado pela marinha, provavelmente é quase certeza que essa pessoa não vai afundar. Ela pode ter ali algum certo desconforto, com a marola da água batendo na face, né, interrompendo um pouco ali a respiração, mas se essa pessoa se manter tranquila ali com o colete na superfície, se for um colete adequado, essa pessoa não vai submergir, né. Então, a orientação realmente é quando for adquirir, quando for utilizar em algum lugar que esteja fazendo um passeio, uma visita, é verificar o peso desse colete, né. Tem os coletes certificados, eles têm uma etiqueta na parte de dentro do colete, que mostram a certificação e mostram o peso e o tamanho adequado daquele colete para aquela situação. E mesmo em virtude das marolas, se o colete for o ideal, a pessoa não submerge. Tá bom, Capitão Licurgo, muitíssimo obrigada pela participação. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá. A gente sabe que o trabalho do Corpo de Bombeiros, olha as condições que eles fizeram as buscas, gente, né. Arriscado até para eles, mas estavam em grandes equipes, com os equipamentos adequados, tem um treinamento adequado, né. Então, assim, é realmente muito perigoso e o trabalho deles é um trabalho realmente fundamental e um trabalho fantástico. Obrigada pelas informações, pela participação aqui conosco, pelo alerta, né. E parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês, Capitão. Obrigada, viu.